Guarda uma coisa, todo consumidor, independente se ele é cliente seu ou não, ele tem uma jornada de compra, tudo bem? Ele tem uma jornada de compra. E essa jornada de compra, ela começa com a pessoa sem saber que você existe até comprando várias vezes de você. E ao longo dessa jornada, tem vários pontos que você pode aproveitar pra gerar uma venda pra esse cliente. Tem vários pontos. Ah, então você tem o anônimo que a gente chama, tem o cliente recorrente que compra várias vezes, e tem um indicado que a gente vai falar aqui, que aproveita a tua base de clientes. Então você tem vários pontos de contato pra você entrar naquele ponto da jornada do cliente e vender mais pra ele, tudo bem? Então vamos entender uma jornada de um cliente. Basicamente, primeiro a pessoa, a gente chama ela de anônimo, ou seja, ela não te conhece, ela não tem a mínima... Deixa eu aumentar o calibre aqui. Ela não tem a mínima ideia de quem você é. Então esse cara aqui, primeiro, ele é o que a gente chama de anônimo. Uma dada hora, ele tem contato com a sua empresa. E aí ele fica interessado. Então aqui, ele vira o que a gente chama de uma levantada de mão, tá? Ele vira uma levantada de mão. Levantada de mão significa um interesse de compra. Não é uma compra ainda. É um interesse de compra. Ele não comprou. Se você faz um bom trabalho, ele passa pro lado do cliente. Ele vira um cliente de primeira compra. Ele comprou a primeira vez de você. Então, cliente de primeira compra. Só que esse cara, ele é apenas um comprador. Ele não é um cliente ainda. Ele comprou uma vez só. Ele pode nunca mais voltar. Então, você tem que... E aí é que a gente vai falar muito hoje, amanhã. Fazer um trabalho pra que esse cara, ele volte e compre recorrentemente de você. Ele vire o que a gente chama de cliente recorrente. Ou seja, que comprou uma, duas, três, dez vezes de você da sua empresa. Ele vira um cliente recorrente. Então, existem pontos da jornada do cliente que pra cada um desses pontos, a gente tem que entender o que fazer. Porque, vê se tem lógica isso. Aquilo que você faz pra vender de novo pro seu cliente recorrente, fazer ele comprar mais uma vez, é diferente daquilo que você faz pra vender pra um anônimo. Porque o anônimo não te conhece. Ele nunca ouviu falar de você. O cliente recorrente já comprou três, quatro, cinco vezes de você. Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido isso? A tua comunicação pra um cliente recorrente é diferente da sua comunicação para um anônimo. A sua comunicação de vendas. Porque o cliente que o anônimo já te conhece, o anônimo nunca te viu. Tudo bem? Então, é diferente. O que faz o anônimo virar uma levantada de mão é o departamento de marketing. Departamento de marketing pode ser a tua agência. Isso faz um anônimo, que nunca te viu, virar uma levantada de mão. O que faz a levantada de mão virar um cliente de primeira compra é o departamento comercial. Ok? Então, aqui a gente tem o departamento comercial. E o que faz o cliente comprar de novo e de novo e de novo, obviamente, também é um departamento comercial. Que é venda, né? Então, aqui a gente tem o departamento comercial também. Só que pra distinguir, pra diferenciar, o comercial que vende pra levantada de mão, pro anônimo, que nunca te viu, e o comercial que vende pro cliente que a gente já tem, eu vou chamar isso aqui de comercial 1, eu vou chamar isso aqui de comercial 2. Ok? Então, o comercial 1 é aquele que pega um anônimo e faz ele comprar. O comercial 2 atua só em cima da base de clientes. Tudo bem? Marketing, comercial 1, comercial 2. A gente chama isso daqui de MCC, tá? M, de marketing, C, de comercial, C, comercial 2. Marketing, comercial 1, comercial 2. Guardem isso. Por que que é tão importante você prestar muita atenção? Vamos entender o seguinte. Eu vou fazer aqui uma medida de esforço. Esforço é custo, né? Esforço. Esforço pra fazer a venda, que é o custo, né? Esforço é custo. E ticket médio. Ticket médio dessa venda. Ticket médio é o preço, né? É a receita. É o que entra, ok? Então, me faz o seguinte. Vamos pegar aqui esforço e receita. Vou duplicar isso aqui. Vamos entender uma coisa. O esforço, o esforço pra você... Vou separar aqui. O esforço pra você vender a primeira vez pra um cliente que não te conhece, ele é maior. Então, o esforço. Esse lugar aqui. Pra vender pra um cliente que não te conhece, o esforço, ele é maior ou menor do que vender pra um cliente que já te conhece. O esforço pra vender pra quem não te conhece é maior ou menor do que vender pra quem já te conhece? É maior. Tudo bem? Eu tô olhando pro Telegram aqui, tá? Tô olhando pra vocês me respondendo aqui. Tudo bem? Tô olhando aqui pro Telegram. O esforço é maior, ok? Legal. Então, o esforço pra vender pra quem... O custo, né? É maior do que vender pra uma pessoa que já te conhece. Tudo bem? Então, essa relação aqui tem um esforço maior do que essa relação aqui. Tudo bem? Entenderam isso? Legal? Bacana. Agora, vamos falar de receita. A receita, o ticket médio, de um cliente que não te conhece, tende a ser menor ou maior do que a receita ou ticket médio de um cliente que já te conhece. Tende a ser menor ou maior? Menor. Na média, é menor, né? Na média, é menor. Então, isso daqui é menor e aqui é maior. Tudo bem? Todo mundo comigo até agora? Tranquilo? Legal. Então, vamos agora falar de lucratividade. Vou colocar aqui uma outra linha aqui que eu vou chamar de lucratividade, ok? Lucratividade. Lucratividade. Fala pra mim. Se eu tenho, se eu tenho um esforço maior aqui, né? Se eu tenho aqui um esforço maior e uma receita menor, um ticket médio geralmente menor, a lucratividade é que ela é maior ou menor do que a lucratividade de vender pra quem já me conhece. Maior ou menor? Menor. Porque eu tenho um custo maior e uma receita menor. Então, a lucratividade é menor, tem menos lucro, né? Porque tem muito custo e pouca receita. Tudo bem? E aqui é maior. Legal. Todo mundo comigo até agora? Legal. Agora, me fala o seguinte. A sua empresa, ela sobrevive de faturamento ou ela sobrevive de lucro? A tua empresa vive de quê? De faturamento ou de lucro? Ela vive de lucro. Ela vive de lucro. Porque faturamento é o dinheiro que entra, mas a sua empresa e você não vivem do dinheiro que entra. Você vive do dinheiro que sobra. Porque se não sobrar nada, ou você tá empatando, ou você tá botando dinheiro do seu bolso. Não é verdade? Então, a sua empresa e você, principalmente como empresário, você vive de lucro da tua empresa. Você não vive de faturamento da sua empresa. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não, pessoal? Concordam comigo? Legal. Então, isso quer dizer que você sempre tem que buscar operações mais lucrativas. Operações que vão colocar mais dinheiro no seu bolso. Operações mais lucrativas. E a operação mais lucrativa, se você olhar pra essa tela aqui, ela está no comercial 2. Ela está aqui. Que é transformar o cliente que você já tem em um cliente recorrente. É essa transição aqui que te dá lucro. Claro, mas quer dizer que eu tenho que abandonar o comercial 1 e o marketing? Não, lógico que não. Mas o que te dá mais lucro é essa operação aqui, de comercial 2. Então, você tem que começar por aqui. Porque quando você começa pelo comercial 2, vender para o seu cliente, você tem mais lucro. E aí, o que acontece é que sobra dinheiro pra você colocar no seu caixa. Porque a operação só de comercial 1 não sobra dinheiro. Então, uma parte desse dinheiro você coloca no caixa. Uma parte desse dinheiro, você faz o quê? Reinveste no marketing. Pra quê? Pra trazer mais anônimos, pra virar clientes, pra daí você vender de novo pra eles. Entenderam isso? Tudo bem? E esse dinheiro aqui, ele praticamente não sobra nada de lucro. Sobra muito pouco. Porque o esforço pra fazer essa venda é grande e geralmente o ticket médio é baixo. Então, a lucratividade aqui, ela é muito baixa. Não sobra quase nada. É o dinheiro pra você se manter, pra você guardar ou pra você pagar o mês que vem. Por isso que boa parte das empresas não investe em marketing. Não investe em visibilidade. Não investe em trazer mais gente. Porque não tem dinheiro. Simplesmente por causa disso. Conrado, se eu investir em marketing aqui, eu já investi, já perdi dinheiro, eu não posso mais investir. Mas se você tivesse uma operação lucrativa, todo mês você investiria. E mesmo perdendo dinheiro, no mês seguinte teria dinheiro pra você investir de novo até você acertar. Mas o que acontece é que quando você queima cartucho em uma agência ruim, ou em um vendedor ruim, ou comprar um produto que não vendeu ou ficou no estoque, ou lançar um serviço que ninguém quer, você praticamente quebra. Porque você gasta um dinheiro que já tá muito apertado. E aí você fica com medo. E você, com medo, anda com o freio de mão puxado. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Sim ou não, pessoal? Esse é o princípio. Você tem que entender isso aqui. Tudo bem? Faz sentido? A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender, tem uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clica no botão em algum lugar aqui dessa tela pra você saber mais sobre o workshop de funis de vendas que eu vou dar durante dois dias pra ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos dez anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clica no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo que você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá. Clica lá. Tchau.